Uma pessoa fica ferida em um acidente de trânsito na região oeste do nosso estado, motorista do carro que provocou a batida, não se machucou, só que ele se deu muito mal. Como assim? Vamos trazer o Fidel Alvarenga que vai esclarecer essa história pra gente. Fidel, um ótimo dia pra você, meu amigo, seja muito bem-vindo. O que é que aconteceu aí que essa história tá meio estranha? Ótimo dia pra você também, Riva, e pra todos que estão nos assistindo. Bom, a gente tem imagens aí de câmera de segurança, Riva, que mostra o momento desse acidente, aconteceu na região central lá da cidade de Cascavel. Se vocês repararem bem, tem um carro parado na preferencial, um carro escuro, e logo atrás vem um carro prata, não consegue frear a tempo e atinge a traseira do veículo que estava à frente. Não foi uma batida grave, como você mesmo mencionou aí no começo. Uma jovem teve ferimentos leves, chegou a ser atendida pelos socorristas no local e nem foi encaminhada a algum hospital. Mas se vocês repararem bem, depois da batida, tem uma viatura da guarda municipal que chega junto com os veículos ali no cruzamento. E esses guardas foram dar atendimento a essa ocorrência e aí descobriram uma coisa. O motorista, ele estava com sinais visíveis de embriaguez. Ele chegou a desacatar os guardas municipais, segundo os GMs. E aí acabou detido e foi encaminhado até a delegacia. Se deu mal aí, bebeu, dirigiu e acabou batendo na frente da guarda municipal. Terminou ruim pra ele, Riva. Terminou bem mal, né? Terminou bem mal, porque além de ser apreendido, aquela coisa toda, o veículo, ele preso, tá identificado e vai pagar por todo o prejuízo. Você vê, né? Aquela velha história que eu sempre repito aqui. Muitas das vezes, em 30% dos acidentes, você tem bêbados. 10, 3 em cada 10 acidentes, tem bêbados na parada. E eles dão muito prejuízo, em especial para outras pessoas. Quer beber, quer dirigir, o problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso. Você está cometendo um crime, é seu. Mas normalmente eles envolvem outras pessoas. E essas não têm absolutamente nada a ver. Obrigado, viu, Fidel? Vamos para eles.